Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês motivos pelos quais a gente pode ser recusado em algum cartão de crédito. Claro, pessoal, preciso lembrá-los que essa questão de análise de crédito é muito incerta, porque são muitas variáveis e isso pode acabar mudando de banco para banco. Então, a análise de crédito leva em consideração alguns pontos que pode ser diferente em determinados bancos. Então, eu não tenho como dar a certeza para vocês de por que às vezes somos negados, mas eu trouxe alguns motivos que a gente precisa sempre se atentar no momento de solicitar um cartão de crédito para que a gente não seja negado, tá, pessoal? Assim, eu trouxe até alguns dados que eu achei bem interessante para repassar para vocês também, tá? Eu sei que muitas pessoas me procuram porque querem um cartão de crédito e acabam sendo sempre negadas, inclusive pessoas que não estão negativadas, porque a gente sabe que pessoas negativadas é um pouco mais complicado. Eu preciso ser sincera com vocês, pessoas que estão negativadas vão sim ter mais dificuldade em conseguir cartão de crédito, empréstimo, enfim, né? Outros serviços financeiros também, até porque acaba sendo um pouco mais difícil aprovar, justamente por já estarem negativadas por algum motivo. Mesmo que seja um motivo que às vezes a pessoa não tem culpa, porque algo entrou em débito e a pessoa não sabia, ou algo nesse sentido. Mas assim mesmo, é muito mais difícil você conseguir um cartão de crédito caso você esteja negativado. Então, a minha primeira dica, inclusive, é que você verifique por que que você está negativado e tente, caso você esteja negativado, e tente tentar solucionar esse problema, porque senão você vai sempre ter dificuldade de conseguir cartão de crédito, empréstimos ou até outros serviços financeiros. Eu sei que em muitos casos a gente não tem culpa e acontece, mas é bem importante a gente tentar solucionar o problema para que você consiga ter no futuro mais, você consiga solicitar cartões com mais tranquilidade, consiga utilizar serviços financeiros com mais tranquilidade também. Tá bom, pessoal? Eu trouxe alguns dados bem interessantes para vocês, tá? Não são todos os clientes que conseguem solicitar cartão de crédito, ó. 80% dos pedidos de cartão de crédito que são realizados pela internet acabam sendo negados. Olha só que interessante, né, gente? Então, 80% dos pedidos que são feitos pela internet acabam sendo negados. Mas assim, até quando eu faço vídeo falando sobre cartões com fácil aprovação, em alguns casos eu até indico as pessoas irem na própria loja, por exemplo, lojas Renner, C&A, Riachuelo, Atacadão, que são lojas que oferecem cartão de crédito, porque nesse momento pode ser mais facilitado a pessoa ir até um desses locais. Acaba conseguindo com uma certa facilidade, claro, vale lembrar que não é regra, né? Mas mesmo assim, né, gente, vale lembrar também, olha esses dados. No Brasil existem mais de 700 milhões de cartões emitidos, tanto de débito quanto de crédito, tá? Que representa uma média de 3,5 cartões para cada brasileiro. Então assim, tem bastante cartão de crédito por aí, né, gente? Não é tão difícil quanto parece. Alguns motivos para não aprovação do pedido do cartão de crédito pela internet são Eu listei aqui no meu roteiro os principais motivos para que você não consiga, tá? Dados incorretos ou falta de documentação. Muitas pessoas às vezes não conseguem cartão de crédito mesmo estando com o nome limpo. Então é muito importante quando você for fazer o seu cartão, quando você for solicitar, conferir todos os dados, estar atento a isso. Porque senão você pode ter problemas e acabar tendo o seu cartão negado por falta de documentação ou algum erro ali quando você digita. Então por isso é bem importante você sempre se atentar para que você faça isso da maneira correta, tá bom? Então prestem bastante atenção quando vocês forem solicitar para colocar tudo de maneira bem correta. Confiram todos os dados sempre, tá? O segundo motivo é o nome sujo no SPC ou Serasa. Infelizmente, como eu já expliquei para vocês, negativados sofrem um pouquinho mais para conseguir um cartão de crédito. Existem sim alguns casos específicos que conseguem, mas é bem raro. Então assim, existem cartões mais facilitados, mas também não é regra, né gente? Às vezes você pode tentar e conseguir, às vezes você pode tentar e não conseguir. Então estando com o nome sujo, como eu falei para vocês, né? É bem importante vocês tentarem limpar esse nome para que vocês consigam solicitar crédito, empréstimos e outros serviços no futuro também, tá? A maioria dos cartões não aprova negativados. É realmente algo assim muito raro e muito variável de acontecer. Então assim, é preciso ser realista, né gente? Histórico de dívidas mesmo com o nome limpo. Se uma pessoa tem ali um histórico de dívidas, de pagamentos com atraso ou algo nesse sentido, também pode ter problemas para conseguir crédito. Não precisa necessariamente estar negativado. Mas às vezes, ah, atrasou algo, não chegou a entrar no Serasa, né? No SPC ou Serasa. Mas mesmo assim, houve o atraso. Então isso também, às vezes, é analisado por alguns bancos, tá gente? Então também tem que tomar cuidado. Valor da renda informada é inferior ao mínimo exigido. Às vezes, ah, essa questão da renda. É muito importante quando um cartão solicita a sua renda, que você seja sincero, né? Muitas pessoas acabam solicitando e a renda mínima exigida é um pouco maior. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que acabam solicitando e mentindo nessa questão de renda. Quando eles analisam o seu CPF, por que que isso pode ser ruim? Porque quando eles analisam o seu CPF, eles vão ver que você ganha mais ou menos, no caso, né? A maioria acaba mentindo pra mais pra ganhar um limite maior. Mas assim, eles vão acabar vendo e isso pode te prejudicar também na hora de conseguir um cartão de crédito. Por isso, é muito importante que você tente ser o mais verdadeiro, verdadeira possível no momento de cadastrar ali o seu, fazer os seus dados cadastrais no momento de solicitar um cartão, tá? Perfil de risco do cliente considerado alto, que seria o score baixo. Um score baixo quer dizer que você pode ser considerado um mal pagador. Só que, claro, hoje a gente já sabe que existem muitos cartões de crédito que aprovam, mesmo tendo um score baixo, né? Então, assim, hoje não é considerado um grande problema, sim. Mas, quando você tem um score um pouco melhor, facilita também no momento de conseguir crédito. Claro que tem alguns casos que eu fico até chocada, né? Que vocês me mandam assim nos comentários, ah, Jéssica, eu tenho um score de 800, mas não consigo cartão de crédito. Daí eu fico tipo, ah, tá, vai entender, né? Tem um score bom, mas não consegue o cartão que deseja, enfim, né? São casos e casos, é porque essa questão de análise de crédito é realmente algo muito complicado de explicar pra vocês, assim, ou de entender. Porque muitas vezes eu fico sem entender realmente. É muito variável, como eu falei pra vocês várias vezes nesse vídeo. Realmente não tem explicação em alguns casos, né? Mas, basicamente, é isso. É muito importante, então, vocês verificarem sempre os dados cadastrais, a renda estar certinha. Cuidado, se você estiver negativado, tentar limpar esse nome. Enfim, né, gente? São algumas dicas e alguns motivos pelos quais você pode não estar conseguindo um cartão de crédito, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!